Às vezes ocorrem coisas que até Tomé duvida, e que se fossem contadas iriam achar que é mentira, pois precisamos ver para crer. Por sorte, sempre tem um celular ou câmera para gravar tudo, que vão desde coisas malucas até momentos inacreditáveis. Veja hoje os vídeos que se não fossem filmados, ninguém acreditaria. Então já vai deixando seu like e roda a vinheta! O nome dado para as crianças que nasceram depois de 2010 é Geração Alpha, e alguns objetos de outras épocas podem parecer um grande mistério para elas. Um exemplo é o CD, que os mais jovens simplesmente não conseguem tirar da caixa. Olha como uma coisa tão simples para muitos já caiu em desuso e se transformou, sei lá, em uma peça de museu. Por conta de aplicativos como Spotify, os alfas nem conseguem imaginar como as outras gerações faziam. para ouvir música, já que depois dessa tarefa, a próxima é encontrar um aparelho que toque CD, e eles praticamente nem existem hoje, né? Mas calma aí, não vamos julgar. Se alguém pedisse para a nossa geração recarregar, sei lá, a tinta de uma máquina de escrever, iríamos ter dificuldade do mesmo jeito. Não consegue, né? Uma família chamou o técnico, afirmando que a internet não estava muito boa, porém, ao chegar lá, o profissional rapidamente descobriu o motivo. O sinal tá alto, a internet tá lenta. Olha aqui. Fala se não é atiração. Tá brincando comigo? Não. E não é que estavam usando o cabo da fibra ótica como varal? Além de estar com várias roupas estendidas, tem até um nó para segurar tudo. Aí, meu filho, não tem internet que aguente, né? Bombeiros são verdadeiros heróis, mas também são mágicos? Dá uma olhada nesse daqui que simplesmente tira dois cones de uma bolsa onde não parece caber nenhum. Como é que esses cones estavam guardados em um lugar tão pequeno? Me diz. Será que ele comprou essa mochila aí no mesmo lugar que a Hermione comprou sua bolsa? Imagina ser motorista de aplicativo e quando chegar para pegar um passageiro, vem uma família toda? Como é que o cara aceitou uma corrida dessas? A gorjeta deve ter sido muito boa, né? Pois saem mais de 10 pessoas do carro na maior normalidade do mundo. Pensando bem, se cada uma delas pagou, sei lá, 2 reais, a corrida deve ter valido muito a pena, né? Da próxima vez, é melhor chamar um ônibus de aplicativo, se é que existe algo assim. Na Índia, os macacos são famosos por furtar comida de turistas. Mas agora que todo mundo está alerta e ninguém mais fica com um salgadinho dando sopa, eles desenvolveram uma outra estratégia para conseguir um rango. No registro, vemos um deles no topo de um muro com um iPhone na mão, mano. É muito mais comum que os turistas carreguem o aparelho e é por isso que é fácil de roubar. Mas os primatas não querem atualizar o feed do Instagram e nem nada do tipo, mas sim chantagear o dono do celular para conseguir um lanche em troca. Na mesma hora que ele pega a fruta, solta o smartphone com o objetivo concluído. Alguns macacos possuem mais de 99% de semelhança com o DNA humano. Pelo visto, a malandragem deve estar no meio da sequência de genes também, viu? Nunca coloque um pintinho com fome no seu ombro se você está usando brincos. O esfomeado, primeiro o bico atarracha e depois não satisfeito, também manda o próprio brinco para dentro. Só espero que não seja de ouro. Imagina só o prejuízo que esse stories causou. Provavelmente o pintinho pensou que fosse um grão de milho ou algo do tipo. Mas o que chama atenção mesmo é como ele conseguiu tirar a joia com maestria. Imagina se esse bicho tivesse mão, véi. Quando falta a grana para o mecânico, o jeito é se virar com uma gambiarra mesmo. E esse cara aqui está em outro nível. O Einstein conseguiu fazer uma ligação direta que funciona apenas ao mexer o ferrolho. O único problema é estacionar e deixar a motoca sozinha na rua. Porque vai ser o roubo mais fácil que alguém poderia fazer na vida. Se bem que dificilmente um ladrão vai imaginar que a ligação direta já foi previamente feita para facilitar sua vida. Talvez até fique com medo de levar um choque. Esse menino estava brincando com o óculos de realidade virtual do pai no quintal de casa. Quando de repente se esqueceu do mundo real. O moleque ficou tão entretido no mundo digital que não se lembrou que na sua casa existia uma piscina. E foi com tudo para dentro dela. O garoto vai se secar. Mas o problema é que os óculos que ele estava usando é um modelo caríssimo. Caríssimo. Na casa ali dos 4.800 reais. Meu Deus. Dá para sentir a dor no coração do pai, viu? Ao ver o seu brinquedo de gente grande ficando encharcado. E provavelmente estragando. É, mano. Quem mandou procurar ter filho? Um homem resolveu sair da zona de conforto. E comprou um carro da marca chinesa Buick. Porém, ele veio com um pequeno defeito. É só ele apertar alguma coisa dentro do veículo que o diacho da buzina dispara. Não importa se são os do vidro elétrico da porta, no volante, no descanso ou os que ficam no painel. Qualquer toque aciona o diacho dessa buzina. Every time you hit a button. Every single button. Isso aí é para matar gente. Imagina estar no trânsito e precisar usar alguma função do carro. O motorista da frente não vai ficar nada feliz. Mas a cereja do bolo está na hora que ele vai apertar a buzina de verdade. O que você acha que vai acontecer? Não é possível. O carro simplesmente dá partida e aciona os limpadores de para-brisa. Bom, pelo menos não fez nenhum barulho. Acho bom ele devolver isso daí para a concessionária enquanto é tempo. Há alguns anos atrás a humanidade se acostumou em usar álcool em gel em todos os estabelecimentos que entrava. Mas esse tiozinho acabou confundindo um pouco na hora de higienizar suas mãos. Tudo bem que existem os mais variados modelos de dispensers. Mas ele foi direto em um extintor de incêndio e acabou ficando com as mãos mais sujas do que limpas. Pelo menos não foi o contrário, né? Imagina só se está acontecendo um incêndio e o cara joga álcool em gel para apagar. Essa garotinha não quis respeitar o pedido da mãe de comer doce só depois da janta e foi lá roubar a guloseima. Mas quando viu que estava sendo gravada, resolveu dar um jeitinho brasileiro e virou a câmera para não ser pega. Só que a espertinha não calculou direito o seu plano infalível do Cebolinha e acabou sendo entregue pelo reflexo da TV. Espero que o doce tenha sido gostoso, viu? E compensado o castigo que ela recebeu depois. Ainda existem boas pessoas no mundo. Esse motorista esqueceu o celular no teto do carro. Mas pra sorte dele, um bom samaritano que estava no veículo de trás foi lá e devolveu o aparelho. Esse daí estava com sorte, hein? Porque além do rapaz ter sido muito gente boa, o celular enfrentou uma viagem sem cair no chão. Deus realmente tem os seus preferidos. Imagine estar andando na rua e ver uma coisa dessas. Esse cara devia ficar tão entediado quando parava no sinal, que resolveu usar todo o seu tempo livre com o que mais gosta. E basicamente instalou uma bateria na sua motoca. E não é que ele manda bem no negócio quando o semáforo abre, o batera, para com o show e toca. Mas dessa vez para o seu destino? Isso sim que é otimizar o tempo livre. Lá na China estão utilizando drones especiais para combater as chamas em caso de acidente. Uma empresa chamada XCMG desenvolveu a tecnologia de um drone maior que o normal, capaz de voar alto. E que além de uma mangueira, possui um lançador de pó anti-incêndio, que pode ser lançado no interior do local, acertando em cheio nas chamas. E assim, né? Apagando tudo. Os drones podem alcançar a janela dos prédios mais altos e pelo lado de fora, facilitando a solução do problema de maneira rápida. Já que comportam até 150 litros de água em seu interior. Os moradores de um bairro nobre do Rio de Janeiro se surpreenderam a encontrar nada menos que um jacaré dentro da piscina do condomínio. O funcionário do condomínio mostra um animal de aproximadamente 1,5 metro de comprimento no fundo da piscina. O síndico encarou a missão de tentar tirar o bicho de 1,5 metros do local. Mas com o calor que estava fazendo, ele não queria sair de lá de jeito nenhum. Depois de muito trabalho, ele finalmente conseguiu tirar o bicho da piscina e devolvê-lo para a natureza. Esse sim, é um síndico dos bons, viu? Imagina só se as patricinhas do condomínio não olham direito e mergulham nessa água. Então é isso, muito obrigado por me assistir até o final. Não esqueça de deixar seu like. E aí na sua tela, ó, tem os últimos vídeos lançados pela Monarch X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até a próxima!